Ricardo Campos da Cunha Brito nasceu em São Paulo no dia 28 de novembro de 1964. Filho de Walter e Sônia. Estudou no Colégio Católico no primário e ginásio e ainda muito jovem, aos 14 anos, começou a trabalhar como office boy em um escritório de advocacia. Ainda da juventude, antes de ingressar na faculdade, trabalhou como vendedor em lojas de roupas, e também atuou em agências de propaganda. Sua criatividade e vocação para o empreendedorismo já eram notadas nessa época. Quando começou a faculdade de marketing na FAAP, foi selecionado para um programa de estágio na empresa Líder Táxi Aéreo. Também fez estágio na companhia Alcoa Alumínio, onde continuou trabalhando por cinco anos. Muita dedicação, trabalho e também estudo. Ricardo fez pós-graduação em gestão de negócios e marketing pela faculdade Getúlio Vargas. Com um desempenho sempre acima da média, é claro que não demorou muito para surgirem convites para trabalhar fora do Brasil. Viajou para a Europa, passou pela Alemanha e pela Inglaterra, onde conheceu a indústria do setor secundário. De volta ao Brasil, recebeu uma proposta para trabalhar no Grupo Shell, sempre conciliando trabalho e vida acadêmica. O nosso homenageado voltou para a faculdade, mas agora como professor de marketing na graduação da FAAP. Profissional competente e versátil, também atuou nos setores de telecomunicações, turismo, tecnologia e serviços. Mas a sua experiência mais notável foi no setor da saúde, onde colaborou durante dez anos. Experiência e profissionalismo reconhecidos. Fato que levou a biomecânica a convidar Ricardo para fazer parte do seu time de colaboradores no ano de 2012. Localizada em Jaú e reconhecida em todo o mundo, a fábrica de implantes e próteses ortopédicas, fundada por José Roberto Pengo com o apoio dos familiares, tem como missão ser mais que uma indústria. A ideia é cuidar e reabilitar pessoas, proporcionando qualidade de vida aos pacientes. Um projeto ousado, que coloca o ser humano como prioridade. O notável crescimento da biomecânica tem ampla contribuição de Ricardo, que desenvolveu novos mercados e produtos premium na empresa. Laureando um currículo tão suntuoso, Ricardo também atuou na Abimo, Associação Brasileira da Indústria de Artigos e Equipamentos Médicos, Odontológicos, Hospitalares e de Laboratórios, buscando sempre melhorar e contribuir para a saúde do Brasil. Bom, primeiramente, para mim é uma honra poder estar falando do meu amigo e colega de trabalho, o Ricardo. É muito fácil para mim falar dele, porque eu estou trabalhando com o Ricardo, eu na distribuição e ele na fábrica, desde o início dele na biomecânica. E se a gente fosse tirar uma foto do que era a biomecânica e do que é hoje, o Ricardo, junto com toda a família, realmente fizeram uma grande reviravolta, modernização e atualização dos produtos da empresa. Então, hoje, a gente olhar para a biomecânica, olhar como o mercado olhava a biomecânica, é muito fácil a gente identificar como isso mudou. E tenho certeza que o Ricardo muito tem a ver com isso. Então, trouxe inovação, modernização, é um líder nato e tenho muito orgulho de, primeiramente, poder trabalhar com a biomecânica e muito com o Ricardo, pela pessoa que é. Como amigo, tenho muito carinho por ele, pela família que ele construiu, e tenho certeza que esse reconhecimento que vocês estão dando para ele é muito mais do que merecido. Então, fica aqui o meu grande abraço. Gostaria muito de poder estar aí presente, abraçando ele nesse momento tão importante, de reconhecimento da pessoa que ele é e do profissional que ele é, em todos os âmbitos políticos, comerciais, estratégicos, e nesse mundo, na área da saúde, que é um mundo tão difícil. Então, Ricardo, fica aqui o grande abraço do seu amigo, do seu colega de trabalho. Sucesso e parabéns. Reconhecimento merecido. Um abraço, meu amigo. Parabéns pelo título de cidadão jaúense. Eu acho que é um título merecido. Você leva o nome da biomecânica para o mundo e, consequentemente, também leva o nome da nossa cidade, da cidade de Jaú para o mundo. Com o teu auxílio, as pessoas conhecem a Biu, em outros países, no mundo todo, e também conhecem a nossa cidade. Então, sabem que é sediada aqui em Jaú e conhecem a nossa cidade também. Então, acho que esse é um grande benefício que você trouxe para a nossa cidade. Isso, sem dúvida. E um benefício para a nossa empresa também. Então, um grande abraço. Parabéns. Tudo de bom para a paciência nesse dia, nesse dia especial. Bom? Um grande abraço e um beijo. Aqui começa um outro lado da história de Ricardo, que muita gente não conhece. Quando foi convidado para trabalhar em Jaú, Ricardo teve uma outra motivação, além do desafio profissional, que fez com que ele aceitasse o convite. Carol. Carol e Ricardo se conheceram por intermédio de uma amiga em comum. Na época, a biomecânica passava por dificuldades e Carol precisava de alguém que pudesse ajudá-la na área comercial. O primeiro encontro profissional foi em um café na Avenida Paulista, em São Paulo. Assim que Ricardo entrou no local, os olhos dela o reconheceram, mesmo sem nunca ter visto ele antes. Foram horas de conversa. Poucas semanas depois, ele estava em Jaú. Veio conhecer a empresa e Carol propôs que ele prestasse uma consultoria biomecânica. Ele negou. Queria uma proposta de emprego definitiva, e não apenas uma consultoria temporária. Em pouco tempo, Carol e Ricardo namoraram, noivaram e casaram. Enfrentaram preconceitos, julgamentos, e tudo foi superado com muito amor e companheirismo. Hoje, eles viraram três. Ricardo, Carol e o pequeno Felipe. Fui uma das primeiras pessoas a conhecer Ricardo Brito. Um paulistano inteligente, que cativa as pessoas pela simpatia, e sobretudo pelo espírito empreendedor. Um homem do mundo. E principalmente, a característica ímpar de Ricardo é ser apaixonado pelo que faz. E se apaixonou prontamente pela empresária Carol Pengo, hoje sua mulher, mãe de seu filho Felipe. E agora, depois de tantos anos passados, ele elevou a biomecânica, junto com Sônia, Beto Pengo e família, a um grau de estabilização internacional. E eu vou repetir uma frase de Vinícius de Moraes. A gente não faz amigos, aí conhece. E Jaú reconheceu o valor de Ricardo. E hoje ele recebe o título, o honroso título de cidadão jaúense. Ricardo chegou em Jaú para somar. Visionário, otimista, motivador. Trouxe maturidade profissional e uma visão empreendedora, que contribuíram na recuperação e crescimento da biomecânica. Companheiro, cativante e muito amoroso com as pessoas. Foi aqui em Jaú que ele constituiu a sua família e criou laços fortes de amizade. Na noite desta sexta-feira, a Câmara Municipal de Jaú sente-se honrada em conceder o título de cidadão jaúense a Ricardo Brito, mais um filho adotado pela terra de João Ribeiro de Barros. A Câmara Municipal de Jaúense! A Câmara Municipal de Jaúense! Legenda Adriana Zanotto